Voltando com 15 minutos disco, até Michael Jackson entrou na onda disco, não é? E ele queria muito ir no Faustão. Que bom, foi no Faustão, foi no Domingão, que bom, foi no Faustão, fui. Nossa, tá, 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 tá. Olha, uma coisa que eu adoro na discoteca, meu querido, na boate, é quando a luz pisca, a luz pisca e você vê as pessoas em flecha. Rapaz, aquilo ali é muito doido, rapaz, que é isso? Uma coisa que também acontece sempre na discoteca, é que tu vai pegar a bebida, tu nunca consegue pegar a bebida. Aí dá ali, com licença, um nerd sempre fica. Aí é ali que a gente aprende a ser homem, no momento de pedir uma bebida na discoteca, olha lá. É, tu já chega ali dando-nos e encontrei o homem. Na boate, é, cara. Sempre tem uma gatinha ali, aí você fala, opa, pode pegar. Fica lá a festa inteira, poxa, uns 5 da manhã, tá ligado? Cheguei aqui, várias gatinhas, tipo assim, eu adianto pra elas, a mulherzinha, eu fico, mano, pai, eu não sei o que, paradinha de lixia. Chego pra ela, eu falo, pô, gatinha, dá na minha mão aqui, ó, pai! Aí dá lixia aí, irmão! Eu mexo aqui, tô mexendo aqui a lixia! Gatinha, tudo pra você de coração, isso aqui, valeu? Falou mesmo, tá? Ou o nerd fica a vida inteira lá, né, tipo, dá licença, oi, uma cerve... Ai, uma cerve... Pô, ai, chegaram na frente. Oi, dá licença... Agora, finalmente, isso é a minha vez. Dá, dá, e perde sempre, tá vendo? É uma coisa horrível. Manda aquela disco musica aí nossa, pra gente fechar o programa bonito. E o tema nós vamos sortear aqui, daqui assim, correto? Edmundo, isso aqui é que nem tarô, corta. Corta. Cortou, cortou bem. Então cortou. Na letra D, de dot. Dot, dot. Dot, do latim, dot. Né? Dot, 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 dot. Eu tenho um dot, 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 não pode acreditar, eu tenho um dot, quero te mostrar. Eu tenho um dot, que é muito maneiro, venha comigo, vou mostrar no banheiro. Ah, 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 o dot eu vou mostrar, o dot eu vou mostrar. Ah, 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 o dot eu vou mostrar, o dot eu vou mostrar. Mostra o teu pra tu, mostra o teu pra mim. Dote vendo, dote latim Se deu pra tu, não mostrou pra mim Dote vendo, dote latim Ah, ah, ah Dote eu vou mostrar, dote eu vou mostrar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tô com vontade de cantar pro Criado Tô com vontade de cortar seu rabo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Let's go, let's go Let's go music again Ah, ah, ah Um abraço